Joga a mãozinha pra cima Vai! Eu venciando, vou me pôr na poceta Pra dançar pelo sono Pra rir com a Jimmy A moça tá no terreiro Ela esperou a nitida pra chegar em Malhado Quando o Miguel foi refeita disse É louca, meu amor É um forramão, pagode, domina Quando o verão subiu Quem tem orgulho de ser segipano, levante a mão Bota a mãozinha pra cima Bota a mãozinha pra cima e vem Carolina, vai Carolina Carolina Caro, caro, caro Cara, cara, vai, cara, cara Carolina Tá com fogo na madeira Tá com fogo no pepecão Fogo na madeira Tá com fogo no pepecão Ai, rara, vai tirar o pé do chão Um, dois, pula, 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 pula Eu, esse, a do bombe para pro sertão Du-gu-du-gu-du Quero jogar Já tira de canadê Amor satanote Ela espera o ano e tirou pra chegar no São José Quando chega o mês de junho acende logo o fogueirão É um forramão, pagode Bota pra virar 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 Eu quero ver tu balançar Joga a mão pra cima Joga a mão Um, dois Vai, pá, pá, pá Que gostou da mancha, mami, pamaru Música Música Legenda Adriana Zanotto